Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Música Nessa segunda-feira, 13 de fevereiro, os bombeiros voluntários de Itapes iniciaram o trabalho de limpeza da área do prédio cedido pela Prefeitura e Corsã. O local, fechado desde 2013, era a sede da cooperativa Mista de Laticínios de Itapes e após o fechamento teve o prédio abandonado. Boa parte da estrutura foi depredada durante o período em que esteve fechado. Durante a tarde, uma equipe da empresa MA Redes Elétricas realizou a substituição de postes de energia no local, para possibilitar a ligação da energia do prédio. Bom, esse prédio que nós repassaram pra nós, ele fazia muito tempo que estava parado, né? Então ele precisa de limpeza e ligar luz, água ou serviços básicos pra nós começar a ter um prédio em funcionamento. Nós viemos pra cá hoje pra poder fazer alguma limpeza aqui dentro. O pessoal já tá colocando eletricidade pra nós e vamos de tarde tentar lavar as paredes, tirar um pouco desse mofo que tá aqui dentro, para tornar mais habitável o prédio. Vocês têm uma projeção aí de uma data pra vir ocupar o prédio definitivamente? Sim, nós vamos começar com a limpeza, agora depois vai pintura. Precisamos cercar também a área aqui, o perímetro, pra evitar alguma invasão, alguma depredação do prédio, que nós já estamos começando a arrumar ele, né? E creio eu que em dois meses nós já estamos aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho